Que tal dar férias para seu pai? Ele merece viajar, descansar e curtir! E o Litoral Plaza Shopping vai levar seu pai para conhecer lugares incríveis! Participe da promoção Viajando com o Papai! Comprando 150 reais, seu pai concorre a 4 Vale Viagens, no valor de 5 mil reais cada! E escolhe como, quando e para onde viajar! Dia dos Pais é no Litoral Plaza Shopping, em Praia Grande! E escolhe como, onde viajar!